Esporte Vídeo Mídia Esportiva apresenta Amistoso Sub-17 no estádio Vitorino Gonçalves Dias Londrina e Rope de Curitiba E aí a bola rolando Está chegando pela esquerda Breno Breno, linha de fundo, cruzamento, Crisão Gol, Crisão no segundo pau Cruzamento do Breno É a chegada esperta do Crisão Tocando para o fundo da rede Abre o placar Londrina, 1 a 0 Está chegando Londrina lá pela direita, cruzamento Olha o Vitor Hugo, bateu no canto, é gol Gol, gol, Vitor Hugo Furou a rede, mas valeu o cruzamento da direita A chegada do Crisão dominou de esquerda E colocou milimetricamente de direita 2 a 0 Londrina 2 a 0 Londrina Chegando o João Nascimento, foi empurrado, é pênalti Pênalti em cima do João Nascimento, foi empurrado dentro da área Olha aí para você conferir E é o Vitinho que vai para a cobrança Aí Vitinho para a bola, para fora Isola para longe o Vitinho De novo, tentou colocar o canto alto direita Agora subiu e cobriu o travessão E a final de jogo no VGD 2 Londrina, sub 17 a 0 Para o Hulk de Curitiba E a final de jogo no VGD